Remédio pra você engordar O licopão pra você Fazer até propaganda de licopão pra você Né, Neu? Vamos tomar o remédio? Papai vai dar o remédio pra ele? Hã? Como é que toma o remédio agora? Vamos ver aqui É uma de manhã e uma noite Né, Neu? Hein? Fazer uma de manhã e uma noite pra ele Quando papai tá trabalhando Vamos tomar o remédio Senta aí, senta Isso Rapaz tá aqui na boca do lado aqui É Guardadinho, guarda Espera aí Guardadinho Calma, tem mais Tem mais Acabou Vou lá fazer a festa sua Como é que você faz? Hã? Depois toma o remédio Como é que é? Vem? Hã? Vai tomar remédio não? Não vai fazer coisa não? Vem papai, vem Vem aqui Deita aí Ô meu Deita também Deita com o papai Deita com o papai Deita Não, só não sobe nela não É um dois Que preto safado Meu Deus Que preto safado Quem é o negão? Quem é o negão? Quem é a negona? Também, papai Quem é a negona? Não, papai Que é a negona Vamos, dois safados Meu Deus Ai, ai É, é Acudo o pedo É É É Que preto safado